Vamos lá, hein? Agora começou o Gartkin Quem quiser entrar aí, ó Lembrando, hein? As próximas lives eu vou ver Se eu faço com o Discord aqui da... Com a galera no Discord, mano Não sei se vai ficar bom porque realmente Mano, imagina 25 pessoas falando todo mundo junto Vai ficar bem difícil, talvez Ó Não, não vão saber não, Dom Porque eu te esqueci de colocar aqui pra Pra aparecer no meu celular, mano Ó, quem quiser entrar na sala A sala do Gartkin é nome Canal V Games ou esse link que tá aí na Na live e a senha é V Games lindo, demorou? Demorou? Tamo junto? Vamos lá, hein? Se ficar legal a gente posta no canal Vamos ver, vambora Pode ser também, Junão, posso colocar Só os subs, mano, verdade Vamos lá, hein? Quem que tá desenhando? Cintia, ai meu Deus do céu Já sei o que que é Ei, ei, ei Eu sou um canal de Clash Royale Raiz, fi, aqui eu não gravo em cima De replay não, mano, aqui nós joga mesmo Pai, cê é louco? Manjo muito, pai, manjo muito Nossa senhora, hein, Cintia Na moral, esse desenho seu tá meio, né? Tá meio, né? Né? Meu, que olho é esse, Cintia? Nem sabia que esse bicho tinha olho, mano Isso daí tá parecendo sabe o que, mano? Aquele bicho do Little Stitch, tá ligado? Aquele bichinho azul do Little Stitch Tá igualzinho, mano Igualzinho, mano Igualzinho Acertou quem falou mini P.E.K.K.A, mano Parabéns do Eric Vai lá, Eric Faz o seu sucesso aí, moleque Vamos ver, hein Ai, ai Agora tá rapidão, mano Tem que desenhar rápido, mano O problema é que os caras demoram tanto pra desenhar Já tá na metade do bagulho O cara não começou a desenhar ainda, mano Vai, querido Desenha, mano Tem que ser rápido, filho Ah Ah, mano Eu sou e não sou Clash Royale raiz, mano Sem na moral Sem na moral Pô, velho Não tem Tem pra ninguém aqui comigo, mano Não tem pra ninguém, mano Um jogo demais Demasiadamente demasiado, mano Pelo amor de Deus Tá maluco, tá maluco Tá maluco, mano Eles querem a torre de bombas pra quem não pegou Mas eu acho que tava fácil, né, mano Tava fácil, né, galera É o que, maninho? Nossa, cegata, hein, mano Cegata, hein Eu te pego, hein, cara Eu te pego, hein Vamos lá, hein O que que é isso, mano? Isso é uma coxinha gigante, mano Certeza Uma coxinha Ah, quem que tá desenhando, mano? Deixa eu ver quem que é o desenhista da vez É o que, maninho? Ai, eu já tinha falado o nome dele, né Já sei o que que é Não é? Que porra é essa, mano? É um centauro? Quê? Que porra é essa, mano? Isso é um centauro, moleque? Bárbaro de elite Meu Bárbaro de elite Ah, o meu é fácil, mano Porra, que merda Aí, ó Quem quiser copiar, copia eu Sou o Zé Ruela Desenhar Ah, o meu é muito fácil, mano Eu vou até Eu vou até Eu vou até zoar aqui, ó Eu vou desenhar diferente, mano Vou desenhar aqui de boas Montanhas Umas árvores Umas árvores Vou desenhar umas nuvens aqui Ah, e agora eu desenho o bagulho Ah Ah, agora o nego mata já, mano Porra, ninguém vai acertar? Ah Putz, cara Espírito de fogo, galera Pelo amor de Deus, mano Não fode, gente Porra, o bagulho tava mó fácil Pô, tava muito fácil, mano Espírito de fogo Pô, ia ficar sem graça Se eu desenhar espírito de fogo direto Os caras já sem irritar, mano Porra, pensei que os caras Eram mais inteligentes, né Pensei que os caras Eram mais inteligentes O que que tá acontecendo, né, galera, né O que que é isso, filho Ah Isso foi fácil, hein Isso foi fácil, isso foi fácil Ô, Cintia Cintia Não tá rolando Eu vou te quicar da sala, hein, querida Não tá rolando, não, hein Eu que tenho que ganhar esse bagulho aqui E aí, Hirani Um Humble Six já, já, mano Porra, melhor torre inferno já desenhada, mano O que que é isso aqui, ó Alguém sabe o que é Isso aqui Torre inferno tem essa bagaça aqui Parece que ela tá com duas pernas aqui assim Que juntou com um monte de barbante Sei lá, mas também É, depois que eu reparei nisso, ô Vitor Eu esqueci que eu diminui o tempo, mano Verdade, realmente Não, pior que agora eu me fudi, mano Porque ninguém acertou na meia vez Aí, né Aí lascou-se, Bahia Ó o outro O Giovanni já tá jogando gol, né Que nem começou a desenhar, mano Meu Deus O que que é isso? É um cogumelo? O que que é isso, mano? Mano, como que o Giovanni acertou esse bagulho, leque? Como que ele acertou isso? Mano, what the fuck? What the fuck des... bagaço? Ah, mano O que que é... Ah Isso era um mineiro, meus queridos Mineiro, mano Mineiro Meu Deus do céu, papai Meu Esse daí foi o pior mineiro que já desenhado na história Boa, Uber Agora apareceu É nóis, moleque Nossa, aquele mineiro ali Quem que desenhou aquele mineiro mesmo? Até esqueci quem que era, mano Meu Deus Mano, como que o Fábio acertou, velho? Ah, não Não pode ser, mano Mano, como que o cara acertou, leque? Pelo amor de Deus O cara nem desenhou, mano Porra, nego demora 10 anos pra desenhar também Ah, não sei o que que é, mano Como que ele consegue acertar, velho? Não é possível, mano Se der um coelho, mano É um coelho Goblins lanceiros? Nossa, mano Goblins lanceiros, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vou nem falar nada, mano Vai que é doer isso, né O que que é esse daí, mano? Mas nego cisma com chifre nos bagulhos, cara Que que é isso, mano? Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, acertei Mano Mano Mano, isso era uma peca, velho Onde que isso é uma peca? Alguém me explica? Quem que desenhou essa peca deformada, mano? Putz, velho Na moral Que peca deformada, mano Que peca deformada, galera Na moral A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Concordo plenamente, Jonathan Na moral, velho Meu Deus do céu Ah, já sei Não, não é espírito de gelo? Oxi Não é espírito de gelo, mano Oxi Não é possível Não é possível, mano Ah, mano Ah, é morcego, velho Não, mega servo Meu Deus Parecia o Batman, mano Meu Deus Aquilo parecia o Batman, velho Meu Deus do céu Aquilo era um mega servo Com pata, velho Tinha uma Uma asa aqui assim, ó Tinha um braço com Aquele negócio do Batman, assim Tá ligado? Aquela capa do Batman Jesus, mano Não é possível Que esse bagulho era Nossa senhora, mano Aquilo não era um mega servo Nem aqui, nem na China, pai Hoje estamos com desenhistas Espetaculares, mano Olha Tá pior, hein Pô, isso daí é mais fácil Que matar o Hero, né, mano Gente, isso daí é mais fácil Que matar o Danilo, mano Essa foi easy Essa foi easy, mano Nossa senhora Todo mundo acertando Ah, é a Cintia que desenhou? Maldita Tá disparando na minha frente Vou te passar, Cintia Vou te passar, hein, mano Vou ganhar esse bagulho aqui, mano Eu não me chamo Vinicius Confia, confia Parece um... Vamos lá, hein Vamos lá, hein Agora é minha vez? Não Pô, vai demorar muito Pra eu desenhar Eu quero desenhar, mano Vc... Ei, mano Não gostei desse nome Me zoando não, hein Não gostei desse nome Me zoando não, hein Maldito O cara me zoando assim Ao vivo, velho Aí, aí, aí Foda, hein Que que é isso, mano Que bicho Que bicho que tem... Ah, já sei Uh Por isso que eu falo, mano Às vezes se você desenhar Mas não vou dar dica, mano Deixa os caras Depois eu falo, mano Que isso? Meu Deus do... O que que... Quem que tá desenhando Essa obra de arte, mano? Quem que é? V série Moleque, tu... Tu é mito, mano Tu é mito Tu assiste o meu canal mesmo Tu desenha demais Meu Deus Meu Deus Era um lançador Aquela desgraça Que parecia um... Meu Deus do céu Aquela porra Era um lançador Meus amigos Vocês acreditam Que aquilo era um lançador? Acreditem se quiser Eu não lanço... É o que eu falei, mano Às vezes você mata Pela cor do bicho, mano Então eu falei, mano Que desgraça é essa? Aí eu vi a cor roxa Eu fiquei mais ou menos Analisando O que que pode ser Aí roxo Lançador, né, mano? Era a única coisa Que faltava ali Ah lá, desculpa Porra, no tablet É bem mais fácil desenhar, mano Tá maluco? O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Ué, mano O que que é isso? Ninguém acertou, mano Mano, o que que esse cara desenhou? Ô, Eric O que que ele desenhou, mano? Essa eu não peguei, não, mano Essa eu não... Sinceramente, não peguei, velho Ó, eu tentei cemitério Tentei lápide Tentei... Será que era esqueleto gigante? Não, não tinha nada a ver com esqueleto gigante Puts, mano Poção de cura, velho Puts Verdade, mano Puts, que merda Ah, não, mano Putz Como que... Ah, mano, olha isso Só fica você está perto Você está perto Como é que... Gangue de goblins Como que escreve gangue de goblins, mano? Puts, velho Era com U e E, velho Ah, mano Mano, mano Puts Nunca que eu ia acertar, velho Gangue com U e E Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Caramba, não vai chegar a minha vez de desenhar, não? Na moral mesmo? Mas humilde? Jogo demais, mano Jogo D Demasiadamente Muito É nóis Pô, essa foi fácil Essa foi fácil Essa foi muito fácil, mano O problema é que a Cintia já está quase ganhando, mano Maldita Espera aí, Cintia Deixa eu chegar na minha hora de desenhar, mano Já eu ganho de você Bom, será que eu vou passar a Cintia, mano? Não sei Ela já disparou muito na frente Porque naquela hora que eu desenhei e fui zoar o baú do Espírito de Fogo Ela conseguiu me passar, mano Isso que é ruim Será, mano? Vamos ver, vamos ver Agora é a vez do Fábio, hein? Vamos lá, Fábio Faz alguma coisa de bom aí pra eu ganhar, vai O importante é que a Cintia já está empacada, velho Empacou ali, não ganha mais Daqui a pouco sou eu, hein? Aí sim, Giovanni Aí nós brilha, hein? O que? Desenha, querido Vai, mano Senta rabisco aí, cara Vambora Vai, filho Meu Deus Ah, pulou a vez Ah, regou, mano Pô, o cara regou desenhar a parada Tá maluco É o que, maninho? É o que? Pô, deve ser algo bem difícil Porque tava grande Deve ser Deve ser alguma Não, não era arena Não sei o que era, não Passo nem ideia Isso é um búfalo, mano Certeza que é um búfalo Que merda é essa, mano? Puta merda Tá me tirando, mano Meu Deus do céu Quem que desenhou isso? É o que, maninho? Cara Na moral Na moral O melhor bebê dragão Já desenhado Nessa história de Gartic, mano O melhor bebê dragão Já desenhado, mano Perfeito Perfeito, mano Meu Deus do céu Que isso, mano Desenha demais Agora é a minha vez, hein? Agora é a vez do mito, hein? Putz, cara Pior que eu peguei a carta Tá mó foda, mano Nossa, que merda Tá aqui, ó Pra mostrar que é mulher Aí eu desenho Uma saiazinha aqui, ó Ele desenha o padrão, né, mano? Padrão, pá Aí tem um negócio Na mão aqui, ó E uma faixa aqui, ó Ah, mano Agora ficou muito fácil, mano Aí ela vai rapidão Chega aqui, ó Ah, mano Na moral, na moral Na moral Desenho muito, né, velho Na moral, galera Desenho muito, né, mano? Sem na maldade Porra, desenho demais Desenho demais, mano Meu Deus Que orgulho de mim Que orgulho de mim, mano Melhor bandido que eu já desenhei Na minha vida Pelo amor de Jesus Obrigado Pô, tô orgulhoso agora Agora eu fiquei orgulhoso Comigo mesmo, mano Agora eu fiquei orgulhoso Comigo mesmo Porra, Pedrão Desenho demais, mano Caramba Tá maluco, velho Tá maluco Agora é só acertar um Que eu ganhei, hein? Ah, passei assim já, moleque Eu achei que ninguém ia acertar Minha bandida, velho Tá bom, tá valendo Agora é o Jonas Vamos lá, Jonas Vamos lá, Jonas O que é isso, Jonathan? Ah, não, não é Jonathan É Jonas O que você tá desenhando O que você tá desenhando, queridão? Ganhei Ganhei Aê, Cintia Toma essa virada, moleque Ah, birulei Birulei Olha, Cintia empacou Nos 109 pontos, moleque Brasil Clasher Lembrando as raízes Tá ligado? Mano, isso aqui ficou muito bom Isso aqui vai pro canal, hein? Tchau